Só quem conhece bem o cerrado é que vai conseguir enxergar de longe um pé carregado dessa frutinha, que quando está madura, fica amarelo-esverdeada. Esse é um pé de cagaita. E observe só, a planta está carregada. E estamos na época da produção. Por isso, a Elisane e o Wellington, que trabalham com extrativismo, vão a campo extrair essas frutinhas. Tudo é feito manualmente e com o maior cuidado para não estragar as frutas. Só nessa área aqui, tem pelo menos, fazendo uma conta rápida, uns 20 pés de cagaita. E a gente observa que todos estão bem carregados. A Elisane trabalha há mais de 20 anos com o extrativismo de frutas do cerrado. Esse ano significa que vai ter muita, vai ter fartura? Exatamente, vai ter muita fruta, viu, Leonardo? Esse ano, se Deus quiser, Deus for generoso, viu? Esse ano a gente vai poder fazer muita licor, muita geleia, muito doce para o pessoal aí. E a gente vê que eles estão carregados, mas um pouco verdes. Isso significa que vai demorar um pouquinho? Sim, daqui uns 8 dias, de 8 a 10 dias, pode vir buscar que o chão vai estar amarelinho. Apesar do agradável sabor ácido e textura macia, a cagaita deve ser consumida observando alguns cuidados. Isso porque o fruto, se consumido aquecido pelo sol e em grande quantidade, tem um forte efeito laxativo. Essa é uma das explicações populares para o nome cagaita. E segundo a Elisane, a fruta também proporciona outros benefícios. Essa fruta, ela é rica em vitamina A, B2, B3, C, é antioxidante, é bom também, de acordo com a Elisane, para as mulheres bravas, muito nervosas, né? Tem que chupar contas por dia. Uai, duas dessas aqui já está o suficiente, viu, para a mulher ficar calminha, calminha, viu, mulherada? Embora não seja consumida no Brasil inteiro, a cagaita é nativa do Cerrado e é encontrada principalmente nos estados da região centro-oeste. Além das atribuições medicinais e de produzir um suco muito saboroso, o fruto é utilizado na fabricação de produtos beneficiados, como picolés e sorvetes. A cagaita é um fruto pequeno, de aproximadamente 3 centímetros de diâmetro, com casca amarela esverdeada, polpa suculenta e ácida. A preservação é fundamental para que o Cerrado continue nos oferecendo as frutas típicas deliciosas. Elisane, essa árvore que está caída aqui, por exemplo, a gente vê que ela foi arrancada pela raiz, ela tem sinais no tronco, que algo bateu nela, um trator, uma corrente de trator, ela foi literalmente arrancada. Que árvore que é essa? Esse aí é um pé de cagaita e olha só que ele estava novo ainda. A gente, né, com certeza esse ano ele deveria estar carregado, isso é uma judiação. Olha só para você ver, né, praticamente tirou do chão com as raízes todas. E continuando nossa busca por frutas da época, encontramos o cajuzinho. Veja esse pé, a fruta é pequena, do tamanho do meu polegar. E também estamos na época do cajuzinho do Cerrado Elisane. Esse pé aqui, ele é o típico do Cerrado mesmo, é o original, vamos dizer assim? Esse aí é o legítimo, viu? Parece até brincadeira, né, Leonardo? Nossa, esse aí é o verdadeiro cajuzinho do Cerrado, viu gente? Ele é um doce, azedo ao mesmo tempo, saboroso. Pega um para você ver, que delícia. Eu estou vendo que ele está bem pequeno. Ele já está na época da colheita, por exemplo, posso tirar? Sim, pode sim. O tamanho dele é esse, ele não cresce muito. Ele não fica, não cresce, né? E é bom ir no campo, pegar a fruta do pé para consumir na hora. Parece que fica até mais deliciosa. Vou tirar uma aqui, gente, para eu experimentar. Por que esses menorzinhos, eles são mais gostosos? Porque ele concentra, né, todo o doce. E dá uma apertada também, né? É, porque ele está no começo agora, né? Então, quando o sol pega nele mais forte, ele fica mais docinho. Ainda está novinho ainda, daqui a um tempo ele já está no ponto. O que dá para fazer com esse cajuzinho aqui? Esse aí, a gente faz um docinho maravilhoso, viu? De caju, dá para fazer também pimenta, também com caju. Dá para fazer ele, colocar no sanduíche ele cortado, que tem um amigo nosso que chama caranguejo do cerrado, ele fala. Caranguejo do cerrado. Dá para fazer licor? Fica bom? Dá um licor excelente, viu? Por causa do azedo doce dele, fica bem saboroso o licor de caju. E já que estamos no período do calor intenso na região centro-oeste, que tal um sorvete com sabor do cerrado? Essa sorveteria de Pirinópolis funciona há cerca de 37 anos. O movimento por aqui é intenso. E para atrair o consumidor, a mãe do Cristóvão resolveu investir em sorvetes de frutas do cerrado, como barul, pequi, mangaba e cajuzinho. Qualquer fruta do cerrado pode virar sorvete, qualquer uma delas. Caiu na onda a minha mãe e ela faz sorvete. E segundo o Cristóvão, o turista que visita Pirin experimenta essas delícias e aprova. Pelo tempo que a gente está aqui, a gente já fez muito sorvete diferente, principalmente o do cerrado. E o pessoal procura. Eu, claro, não aguentei e experimentei o sorvete artesanal. Esse sorvete aqui, que é de caju do cerrado. Gente, espetacular. O sabor é muito bom. É delicioso. Tem pedaços de caju também. E a gente percebe que aquele azedinho, ele combina muito bem com o doce de sorvete. Realmente é muito gostoso. E a gente percebe que aquele azedinho, ele combina muito bem com o doce de sorvete.